São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso nono dia da novena em honra a São José. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções para essa novena aos pés de São José, para que ele leve para o seu Filho Jesus. Orações Iniciais Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos. Ó São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão e obtenha para mim, do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos pais. Ó São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em Seus braços. Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do Seu coração. Abrace-o em meu nome e beijo ao meu último suspiro. São José, patrono das almas partidas, rogai por mim. Ó glorioso São José, fiel seguidor de Jesus Cristo, a Ti elevamos nossos corações e nossas mãos para implorar Vossa poderosa intercessão em obter, do benigno coração de Jesus, todos os auxílios e graças necessárias ao nosso bem-estar espiritual e material, particularmente pela graça de uma morte feliz e o especial favor que agora vos pedimos. Ó guardião da Igreja do Mundo, sentimos-nos animados e confiantes de que vossas orações em nosso favor serão graciosamente ouvidas no trono de Deus. Ó glorioso São José, pelo amor que tendes por Jesus Cristo e pela glória do Seu nome, escutai as nossas orações e dai-nos o que pedimos. Amém. Oração final. Ó bondoso São José, ajudai-nos a ser como vós. Ajudai-nos a dar àqueles que buscam vosso auxílio a força para que eles permaneçam inabaláveis. Dai-nos vossa fé, que possamos ver o verdadeiro brilho sobre as vitórias das forças do bem. Dai-nos vossa esperança para que permaneçamos seguros, intocáveis pela dúvida e firmes para suportar toda a tribulação. Permitai-nos vossa pureza, que a hora da morte encontre-nos intocados pelo sopro do mal. Permitai vosso amor de operário, que não recusemos a vida que nos chama ao trabalho honesto. Dai-nos vosso amor de pobreza para que vivamos satisfeitos, independente da riqueza. Dai-nos vossa coragem para que sejamos fortes. Dai-nos vossa mansidão para confessar nossos pecados. Dai-nos vossa paciência para que possamos possuir os reinos de nossas almas sem angústia. Ajudai-nos, querido santo, a viver para que, quando morrermos, possamos passar convosco para junto de Jesus e seus amigos. Ó glorioso São José, escutai as nossas preces e intercedei pelos nossos pedidos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, muito bem. Nós terminamos maravilhosamente esta novena em honra a São José. Eu lembro a vocês que no dia 19 de março, às 20 horas, estaremos fazendo um encontro especial com São José, um encontro com Jesus especial do dia de São José. Está certo? Às 20 horas, na TV Nossa Senhora de Fátima, e também na Capela da Sagrada Face. Eu espero vocês lá para que juntos a gente encerre esse momento maravilhoso em honra a São José. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. até o dia 19, até o encontro com o São José. Que Deus lhes abençoe. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.